Falar sobre a CE, a maior empresa de intercâmbio do Brasil, é sempre muito bom. Eu posso dizer, porque aqui da Espanha, gravando pelo Clique ou estudando através da CI, eu vejo de perto toda a estrutura que a escola oferece aos seus alunos. E desde os primeiros contatos nas unidades do ABC em Santo André e São Bernardo, as aulas aqui na Europa, tudo muito tranquilo e profissional. E sempre ter um idioma e um destino que se encaixa no seu perfil de idade de bolsa. Faça seu intercâmbio ou viagem com quem entende do assunto. CI Central de Intercâmbio.